Olá a todos, aqui é o William do Mestre Vintage. Vou fazer mais um vídeo dos últimos que faltam, dos aparelhinhos DVD Players que eu revisei. Tá aqui mais um Sony, a unidade ótica dele tá excepcional, muito bacana. O único pecado dele, tá aqui ó. O antigo dono perdeu essa tampa. Lindo, né? Fazer o que? Esse aqui é o modelinho, ó. DVPNS508, tá? Tem uma série de recursos. Pra ele, vamos usar esse controle de moto aqui. Tirar. Vamos tirar ele aqui. É novo. Controle alternativo, novo. Vou mostrar aqui o número de série dele. 2547 final. Região 4, lembrando que os aparelhos da Sony sempre tem essas questões de região, né? Alguns DVDs eles não gostam de tocar. Saída de áudio e vídeo, vídeo componente. Áudio digital coaxial. Tá? Eu acho que eu tô usando essa saída... É, tô ligado no áudio e vídeo primeiro. Então, vamos testando áudio e vídeo. É porque o áudio da TV é separado pra componente, né? Vou colocar aqui as pilhas. Essa aqui é uma pilha de teste. Pra uso, eu gostaria... Eu prefiro as Panasonic alcalinas. Tá aqui, ó. Ele dá um toque aqui, ligar pra ver o controle. Botões novos, tá? Limpeza de painel, limpeza de unidade óptica, de mecanismo, toda revisada. Lubrificação do conjunto óptico, lubrificação do mecanismo, né? Aqui, limpo internamente. Faltou somente essa tampa. Não tenho. Ele vai ser vendido sem a tampa. Pra quem quer um DVD bom, com um precinho um pouquinho abaixo por conta dessa situação aqui. Ele vai com o controle remoto novo e tudo mais. Então, ó. No disc. Abrindo aqui, usando o Jet. No teste, vamos usar CD, CDR, DVD, DVDR. São as quatro mídias principais que temos aí. Fechando pelo Play. Eu gosto muito desse aparelho porque ele usa display pra todo frio pontilhado, tá? Então, ele é um display diferenciado. É bonito essa forma de pontilhado, né? Já tá lá, tocando. Vamos aproveitar aqui e fazer o teste de alavanço. Super rápido. Ó, faixa dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos dar um pause. Play. Retornar. Estrope. Todas as funções ali, bonitinhas. Deixa a tampinha do controle, não preciso fechar ele agora. Agora vamos para o CDR. Agora no CDR, já fechamos por ali. Vamos fechar usando esse play aqui. Ó lá. Usando o play do controle. E por último, testar a parte do CD de vídeo, né? No momento, estamos em áudio e vídeo. Já tá tocando ali, CDR, avançando. Avançando. Olha lá. Pause. Play. Bem ligeiro. Tocando bem o aparelho. Eu esqueci de baixo aqui, ó. Ele vai no Pause Slow. Isso aí. Display. Aqui você acessa displays do toca-discos. Toca-CDs, né? Vamos para o próximo. Eu tô tentando fazer vídeos mais resumidos, porque essas funcionalidades... Fechando mais uma vez pelo controle aqui, olha. Controle aqui o play. Uma vez que ele já aceitou a mídia, ele vai tocar tranquilo. E eu já deixei eles em teste, sempre que eu faço as revisões. Então aqui é um vídeo mais para... DVD vídeo. Deixa eu tirar aqui esse display, ó. Aperta o display aqui, tá vendo? Tira o display. Ok. Vou colocar iniciar. Botão aqui do meio. Próximo. 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 Olha como ele vai rápido nas faixas, tá vendo? Eu falei do bicho pregui. Ok. Ok. Vou fechar aqui o Open Close. CD, joia. CD, R, joia. DVD, joia. Tudo rodando bonitinho como deveria ser. Já identificou o DVD. E já tá tocando. Bom, aqui, tá lá em tocar todas. Apontar para baixo para o receptor, né? E vamos descer aqui, ó. Olha lá na tela. Descendo, direita. Tá observando? Para a esquerda. Para baixo. Para cima. Apertar o OK aqui, ó. Aquela setinha. Olha lá. OK. Naquele... Apertar o top menu. Ele vai voltar para o top menu do CD. E é isso aí. Mais um aparelhinho bacana. Tá à venda. E... Logo eu vou para a saga dos Boombox, Micro Systems. E por aí vai. Eu acho que eu mostrei tudo. Ah, não. Tá faltando mostrar. Eu tô esquecendo, gente. Ligando de novo ele aqui. Então, deixa ele subir a inicial. Audio e vídeo. Componente. Tá faltando. Vamos lá. Tá lá. Componente. 480 aí. Existe uma forma de subir 480 aí nesses aparelhos aqui. Que é no display. Reprodutor. Reprodutor. Não é essa aqui que eu quero, gente. Display. Reprodutor. Reprodutor. Restrição e reprodução. Eu não sei agora que 100 aqui é essa. Um, dois, três, quatro. É. Eu não sei. Aqui. Rápido. Personalizado. Tipo de TV. Vou colocar lá no 16 por 9 que é essa tela. Proteção de tela. Ativando. Tá aqui, ó. Componente de preto. Componente alto. Esse aqui é o progressivo. Se eu ativar isso aqui. Vamos lá. Iniciar. Ele vai pra 480p. Olha lá. Ele sobe a resolução. Tá. Deixa eu ver. Aqui, colocar em P. Deixa fixo. Porém, quando faz isso, olha o que acontece. Audio e vídeo geralmente morrem. Não, até aqui não. Até aqui não. Ele manteve o audio e vídeo. Eu vou deixar desativado. Opa, voltando aqui. Vou deixar isso aqui desativado ou progressivo. Porque algumas TVs não são compatíveis. Tá. Então você pode pensar que não tá funcionando. E está funcionando. Bom, então é uma série de configurações que você deixa aí do seu jeito. É isso aí. Quase que eu esquecia disso, né.